então vamos dar prosseguimento na parte 4 da aula do mongoose que agora o bicho está pegando o que nós vamos fazer vamos criar aquele objeto de crude que nós temos que fazer para encapsular essas nossas funções de create, retrieve, update, delete vamos dizer que vai ser nosso controller então a gente já tem o nosso esquema a gente já sabe como trabalhar com ele de uma forma atômica então vamos criar um model separado porque por enquanto esse esquema.js tem um model aqui, então eu vou retirar esses códigos daqui e nós vamos pegar apenas o esquema dessa vez, então vamos exportá-lo model exports e user esquema depois a gente vai refatorar vai ficar chuchu os códigos então eu estou exportando o meu esquema qual que é o próximo passo eu vou importar ele no meu model aqui então vamos criar o model .js em mongoose user correto? model.js e agora tão fácil vamos criar o que? o meu meu esquema né e aí eu vou pegar o que? o require desse esquema muito simples então é o próprio esquema que nós temos nessa pasta que tem todos os nossos fields atômicos então você não pode esquecer do ponto bar então nós temos agora um esquema correto? vamos transformar ele para um model aqui vamos colar aquele código que nós tiramos do esquema e agora então o meu o meu esquema aqui ele tem que ser opa tem que tirar mais um pouquinho daqui deixa eu ver aqui esquema ele já vem com o esquema correto isso então aqui é só colocar o esquema grandão tá vendo? porque que eu não preciso dar o new esquema aqui agora? porque eu estou exportando já o esquema correto o esquema criado então é o que é exportado para o meu model então olha lá beleza aqui nós temos a criação do que? do nosso usuário o nosso model tá? então eu vou comentar aqui vamos fazer o seguinte vamos utilizar essa forma do user create para fazer uma coisa mais simples tá? a gente não precisa instanciar aquele objeto só para dar o save vamos inicialmente criar um objeto né? constante aqui que vai ser o meu objeto de crude tá? vamos fazer assim vamos dar esse nomezinho por enquanto tá bom? e aí o que eu vou fazer com esse user create? primeira função que nós temos no nosso crude do esquema tá certo? então vamos lá create ppp vai chamar o que? então eu vou fazer uma arrow function aqui que você já conhece como trabalhar com ela né? uma arrow function que vai receber os dados né? ó vai receber data aqui então e aí ele vai criar aqui ó desculpa né? então eu vou colocar aqui como é objeto que é um objotinha tá? eu sou péssima na nome invariável gente então vai dar merda vai tudo bem vamos lá ó user create tá? eu passo o objeto que eu vou criar esse usuário e ele já vai ser inserido né? então nós temos essa esse padrãozinho aqui ó do callback né? lembra dele? beleza? ficou sussa mas como assim isso? bom primeiro vamos testá-lo exportando esse módulo né? esse módulo desculpa então módulo exports eu vou exportar ah nós estamos fazendo o crude aqui desculpa não é já nenhum módulo mas tudo bem vamos 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 deixar como módulo JS vai ser assim mesmo tá? então esse módulo vai ficar depois a gente vai separando melhor aí no nosso código vamos fazer o que? o create nós temos eu vou deixar funções vazias só pra pra garantir tá? nosso esqueleto beleza? então aqui eu vou ter uma funçãozinha o retrieve o update também outra funçãozinha marota e aí o delete correto? só na marotagem do bagulho ok? vamos não podemos esquecer que o que? olha só nós precisamos usar use strict direto beleza? use o teclado tá foda porra então vamos lá tô exportando o meu o meu crude aqui tá bom? aí o que que vai acontecer? eu preciso exportar ele pra algum lugar né? vamos criar então aquele app JS que vai ser o ponto central do nosso sistema aqui ó tá? então eu mongoose use f.js e agora? agora eu vou pegar o que? o meu model aqui então já que nós estamos exportando o model tá certo? vou dar o que? um require nele facinho aqui ó no ponto barra model correto? e aqui então que nós vamos testar nesse f.js a nossa função do model fazendo o que ó um create dele pegando esses dados aqui correto? beleza tá ficando chuchu tá ficando chuchu agora aqui ó crio o meu o meu user data correto? eu posso colocar aqui só apenas data obj né? obj que é o nome que ele colocou lá então model create né? ponto obj né? que ele passa ele por parâmetro ó tá? então ele vai passar ó esse objeto aqui na minha função que vai chegar onde? aqui ó no meu create né? create então o objeto vai ser aqui ó criado no model do user tá certo? vamos ver se está funcionando esse negócio aí e com o mongo rodando opa ó lá o que aconteceu mongo is not defined mas isso é óbvio né? ó a merda também por que que não foi definido aqui? cadê ó porque não tem o require do mongoose né? então precisa ter o require do mongoose aqui meu querido ó e agora pimba na gorduchinha ó lá tá inserido beleza? então fizemos aí a primeira funçãozinha pra chegarmos nesse crude porque é o seguinte nós estamos montando esse crude para reaproveitar ele todo na hora que nós formos chegar em express aí nas próximas aulas tá certo? então vamos para a nossa próxima função que é o retrieve né? o que que ele faz ele vai buscar algo então para buscar algo a gente precisa passar uma query para essa busca né? ok? então como faremos? ó você lembra que ó temos aqui um find on vamos colocar o find apenas tá? depois a gente faz um get que é tipo um find on então eu vou pegar a query aqui ó e vou passar para user find passo a query né? etc mas vamos fazer uma query normal tá bom? passando sempre erro e data para a nossa função de callback então eu vou pegar aqui achou ó e data beleza então vamos ver se ele busca aqui ó meu app.js tá? então vou comentar aqui e vamos fazer uma query então qual que é a minha query? eu vou buscar o Jean Suisse aqui ó né? ele foi inserido até com minúsculo que a gente estava usando estamos usando o get set né? então eu vou fazer aqui uma queriezinha bom só colocar Jean Suisse aqui tá vamos colocar aqui ó Jean Suisse essa query e aí sim eu vou chamar então o meu model retrieve passando minha query para seu parâmetro correto? vamos dar um confere aqui opa retrieve nota function vamos ver o nome retrieve é falta um e né? aí complica ó lá beleza achou todos os Jean Suisse eu vou até adicionar aqui então uma outra funcionalidade que é uma get vamos dizer assim get on vamos deixar como get por enquanto e aí retorna find on e aí eu posso usar o get ó lá né? então ele pega o primeiro que ele achar aí com esse get tá bom? fácil né? por enquanto tá muito susto obrigado bom a gente vai fazer o que agora? o update correto? opa deixa eu dar um ajeitado aqui isso ó o update o update vai precisar também de uma query correto? e aí o que que nós temos? nós vamos ter que usar a função do update correto? ó já colei aqui pra ficar facilitar ó então vamos dar o user update nós temos a query mas também nós temos que ter o objeto de modificador né? depois a gente pode ter um options também mas vamos deixar aqui só por enquanto o objeto de modificador modificação né? com o mod então eu vou mudar o que? o name pra Itacir Conteo tá bom? vamos ver aqui ó então eu vou mandar esse mod para cá no meu update e eu passo query mod e pronto vamos ver quer dizer vamos ver se está certo né? vamos ver então aqui eu vou chamar minha funçãozita que é o model update passando query e mod vamos executar então e tá lá ó alterou e modificou e modificou um então o que que isso significa? que a gente pode buscar agora o Itacirzinho meu querido vamos ver ó eu vou tirar aqui eu vou dar um get nele tá bom? tira o update olha só o que que nós temos agora olha lá o Itacirzinho meu querido viu? ele não tinha antes foi modificado apareceu o nome né? e lembrando o que? tá? é aqui ó ele busca certinho já tá tudo ok nós temos nossa query nós temos nosso update o create e falta o delete beleza? o delete também é suave vamos pegar aqui ó até o exemplo do find por exemplo do get que é bem a cara dele porque nós vamos usar é o remove aqui passando uma query né? lembra? então aqui vai ser bem simples também não precisamos passar mod nenhum deletou e aí eu pego vou utilizar a query vou deletar o Itacir agora tá? e aí vamos utilizar o model é delete né? mas olha aqui ó antes nós fomos fazer o delete aí ia dar merda aqui porque a query não pode ser assim né? passando só o nome primeiro vamos deixar ela como um let aqui pra não dar merda e aí eu vou criar objeto por que que deu certo o update com uma query errada? o que que você acha? porque ele pegou o primeiro objeto ali e fez o update lembra que o update no MongoDB se você passar vazio ele vai fazer a alteração em um objeto só né? em vez de fazer todo um update sem where né? como a gente conhece aí na nos bancos relacionais então nós claro que precisamos fazer uma query corretinha aqui ó pra ele buscar e aí deletar apenas o Itacir então ele só pode deletar um aqui no nosso módulo tá? deixa eu até tirar esse comentário ele só pode deletar um objeto correto com esse name correto? deixa bonitinho aqui ó então vamos lá vamos ver se vai executar então a nossa o nosso deleção aqui node app deletou ó lá deletou um objeto agora correto? né? então tá certinho todo o nosso crude agora ele está funcional tá? eu vou deixar um conte aqui mesmo que não vamos modificar depois só pra deixar tchulo então beleza? eu vou deixar comentado aqui ó esse esse campinho esse nosso esse nosso documento tá certo? então o que que nós fizemos aqui ó nós criamos um objeto de model né? que basicamente é um controller aí não é o controle que ele não tá chamando aqui a gente pode colocar outras funcionalidades né? coisas mais específicas pra esse model então do do nosso usuário tá certo? eu vou separar vou separar aqui em vez de crude vamos colocar como model hum será? acho que não depois a gente muda o nome né? vamos deixar bonito ok? beleza agora veja aqui comigo o seguinte problema eu tenho esse app mas eu fico acessando essas funcionalidades aqui que não idiota né? executando elas não é isso que eu quero então o que é que nós vamos fazer agora esse próximo passo vamos criar um servidorzinho http bem básico lá daquele nosso hello world da primeira aula de node nós vamos pegar ele da segunda aula acho pegar o hello world e vamos colocar agora nesse app .js tá bom? então eu quero que você abra esse arquivo server crude aí das aulas passadas tá? tá na nossa pastinha routes lá no na nossa apostila tá? eu quero que você salve ele então ó vamos salvar quer dizer não vamos salvar como não vamos só copiar a parte aqui que nos interessa ó do create server só copiar essa parte e vamos jogar no nosso app aqui ó tá? vamos jogar aqui embaixo então se a gente precisa do modo do http vamos colocar aqui né lógico aí o http beloso porque nós vamos fazer agora por exemplo o create ele ser utilizado via url né lembrando que a gente já fez api e tudo agora a gente tá trazendo esse negócio pro pô a gente tava fazendo com pokémon né agora a gente vai trazer pro nosso user pra depois levar pro express direto beleza? então vamos fazer algo bem simples aqui ó vamos pegar o hack url ok vamos criar o primeiro que é o nosso url para cadastrar tá então api barra user barra create depois a gente não vai precisar disso na rota tá bom e aqui o que que eu faço aqui eu vou chamar a função ó tá eu vou pegar e vou colocar isso num objeto aqui pra ficar mais simples vamos ver user fica fácil aqui isso um objetozinho vazio que vai ter o que aquelas nossas quatro funcionalidades de sempre né do crude que sempre tem que ter elas então ok opa create o retrieve também pode ser lido como read né essa palavra a palavra na sigla do crude também pode ser read update update delete né então nós temos o crude aqui tá suave nós temos que colocar então nossas chamadas só pra não ficar tudo bagunçado aqui tá bom vamos pegar aqui então o primeiro que é o create vamos separar o código daqui e vamos colocar ele por aqui por enquanto ele não tá recebendo nada né a gente já fez aquela nossa API pra receber mas por enquanto a gente só tá separando o código a gente tá refatorando esse código tá bom então aqui no nosso retrieve temos que corrigir aqui também vamos pegar o update ai que fácil tá tá na mão com açúcar o negócio aqui meu velho opa aqui e aqui o delete beleza queria usar ok ok update retrieve aqui e o delete né então vamos passar o que a query pra cá por enquanto vamos executar pra ver se nós nosso refactory aqui tá correto né vamos ver nós temos nosso objeto user ok que tem nosso create com os objetos aqui a query está aqui eu vou colocar aqui ó a query também então aqui a query na verdade vai ser gian suíça pra fazer o update ok o mod aqui o delete aqui também agora o delete eu vou colocar o itacir aqui beleza então o delete ok né agora o que a gente falta fazer chamar alguma função do crude aqui no nosso switch aqui ó né vamos mudar é res ponto a gente pode colocar só uma mensagem aqui e dar o res end pra baixo tá então vamos colocar aqui mensagem é igual a rota não encontrada correto da onde que vem essa mensagem então vamos jogar um let message aqui vaziozinho tá bom e aí o meu create ele só vai falar uma mensagem aqui que o usuário foi cadastrado mas não tem nenhuma um retorno nada né usuário cadastrado beleza a rota não encontrada tá bom né tá bom tá bom tá bom agora vamos fazer o que o res ah é tava esquecendo aqui ó o res que é a resposta né o response ponto end finalizar a nossa conexão ou é tem que colocar aqui dentro res end então vamos finalizar essa conexão pegando o que o a mensagem né isso aqui mesmo deixa eu tirar esse de dentro do switch que é fora do switch beleza deixa eu dar um espacinho aqui no código para nós então rodarmos no terminal olha que porra esse Mac vai tomar no cu ó já tá rodando ali na porta três mil não esqueci vamos ver aqui opa rota não encontrada olha que beleza API barra user barra create usuário cadastrado vamos conferir aqui ó olha aqui no nosso node aqui ó pronto menino inserido inserido então nós já começamos a fazer o que o nosso servidorzinho nossa API para o nosso usuário que daí a gente vai começando todos os nossos sistemas vão ter usuários né então agora a gente já pode largar um pouco esses pokémons aí e começar a trabalhar em uma coisa mais real tá certo então a gente tem também aquele outro exercício passado que é para fazer a mesma coisa que eu estou pedindo para você né fazer agora então eu não vou lógico que eu não vou construir aqui todo o switch e etc porque nós já temos você tem que terminar esse exercício aí também né mas não se preocupe nós ainda temos que fazer muita coisa para esse código ficar decente certo vamos voltar aqui para o nosso código então o que que vamos fazer veja bem que meu app JS ele possui muitas responsabilidades então esse é o primeiro passo para nós refatorarmos é retirar esse objeto de user daqui que ele tem uma cara do que hã de controller my friend de controller olha só vou eliminar ele recortar do app JS e vou salvar em controller .js correto e agora e agora vamos exportar esse módulo é claro menino né então é o export módulo export eu vou exportar user mas eu já quero mudar para crude o nome dessa constante tá bom tá bom então o crude beleza menino agora no app JS que o bagulho vai pegar porque eu preciso eu preciso do controller aqui né não dando require nesse nosso módulo criado agora .barra controller tá certo e aí eu preciso mudar o meu user para controller .create tá certo só isso que fiz por enquanto né continua a mesma treta lá agora eu vou eu vou dar então com o node.mon meu app aqui agora é só testarmos ai 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 menino vai esse caralho eu sempre erro eu vou até fechar esse outro aqui não ficar abrindo pronto agora create opa tá com duas barras aqui caralho ah desculpa colocar API users aqui desculpa API users create tá ó lá usuário cadastrado beleza agora cadastrou tá chuchu beleza ó então continua inserindo com minúsculo né temos lá no nosso esquema bem fácil né por enquanto mas mas tem mais coisa aqui né claro vamos ver ó o nosso o nosso controller nós temos as outras funcionalidades já então é óbvio que nós precisamos criar as rotas para o nosso crude aqui no meu app JS é claro menino vamos lá ó vou criar já criar todas as rotas aqui já rapaz aqui nós temos quatro não tem o get aqui ainda vamos criar depois retrieve eu eu tenho aqui o update e o delete me né então aqui listado eu vou colocar listagem aqui né ó listagem usuário alterado e deletado isso é só pra gente ver ali a mensagenzinha no retorno a gente vai a gente vai refaturar esse código para retornarmos mesmo o objeto do mongoose lá pro nosso client tá bom então o que que nós temos que fazer aqui mudar as funções é óbvio né retrieve update e delete agora tá chuchu agora tá beleza né tem mais uma coisinha que já vamos aproveitar para refaturar que é as nossas funções aqui ó né que você já conhece então é arrow function olha só eu seleciono meu function apago venho pra fora aqui ó da chave volto coloco meu arrow function pronto tá aí ó tá aí tá feita minha arrow function menina fácil né muito fácil então agora vamos verificar a nossa função do retrieve ó vem o retrieve ele vai procurar aqui na verdade eu vou procurar o meu gen suíça tá porque tem mais aqui só pra ele mostrar a nossa listagem então deixa eu tirar esse query esse get daqui e o nosso model tá aqui ó né que a gente ainda não mexeu em nada nele por enquanto tá certo eu tenho meu retrieve que vai pegar a query vai dar um find simplão nela aqui então a minha query é o name gen suíça tá e a minha rota é users retrieve aqui pronto ó olha lá listagem vamos ver tá aqui ó todos os gen suíças que eu já inseri tá tá certo agora vamos fazer o update que é basicamente ó mesma coisa vai achar o gen suíça e vai trocar por tassi Pompeu porém só vai trocar um só né lembra então o update ele só vai executar a modificação em um objeto se você não passar multi como true tá então vamos fazer esse update aqui ó update opa cuidado tem que ter barra então vamos ver no nosso console ó lá alterado modificado um ó n1 certinho agora eu posso então pesquisar aqui ó Itacir Pompeu tá ó no meu retrieve e vamos ver opa caralho isso foi mal tá aqui ó achou achou o Itacir Pompeu beleza próximo passo é deletá-lo aqui ó né com o nosso user delete então vamos buscar o Itacir e deletá-lo tá então bora lá delete ó vamos ver olha aqui aqui ó result ok um n1 então deletou basta que fizemos fazemos a pesquisa aqui ó do retrieve novamente então vamos tentar no retrieve no retrieve vamos ver ele em vazio né ó ó achou o vazio exatamente então pronto agora sim está deletado o bagulho aqui tá o clude está funcional né porém ele ainda não está pegando os valores nós estamos colocando os valores que nós queremos ainda então agora nessa refatoração nós iremos fazer o que o que pegar esse valor quando nós vamos inserir com post com create né então nós vamos enviar essa função esses dados aqui pelo meu post né tá bom deixa eu fechar essa aqui que eu não vou usar agora então ó eu tenho meu post ele que vai usar essas funções ele que vai enviar os dados pra mim tá bom então vamos fazer o seguinte eu preciso para isso pegar o meu objeto de request que é ele que contém os meus dados tá então eu não fiz os slides aqui porque a gente está fazendo só código tá bom mas tem tudo explicadinho na nossa apostila tá então deu uma lida legal que eu fiz um material fodido aí de monguzi pra nós tá quase com 3 mil linhas esse material tá então o que que nós vamos fazer ó vamos refatorar para passar rec e res para essa função do controller aqui ó tá então rec e res eu vou tirar já essa mensagem tá bom o meu rec e res vai vir para o controller então vamos lá no controller modificar a minha função create eu tenho meu rec e res aqui agora esse objeto que vai ser mandado para o model tá não vai ser criado nessa função aqui no controller nós vamos enviar o rec e res para a minha função de create que irá pegar esses dados tá porque a gente ainda vai ter que responder nessa função do create no model então eu também quero res lá por isso que eu quero chegar com eles aqui ó na função de create rec e res como é que eu vou pegar o meu valor nesse request tá então ó você pode conferir aqui na nossa apostilinha que o nosso objeto de request ele é uma instância de http incoming message que é um objeto uma classe vamos dizer assim que implementa uma interface de readable stream né que o readable stream ele é uma abstração para fontes de dados que você está lendo então ele cria um fluxo legível para isso né isso é palavra da própria documentação então quase sempre quando você for ler dados no node.js você utilizará dessa interface então é bom conhecer e para não se preocupar mais né então olha o nosso código que vamos ter agora no meu create tá eu vou até copiar aqui ó deixar o chuchu beleza então vou levar aqui para o meu código no meu model vai tomar atenção aqui o que que eu tenho no meu código então veja aqui comigo eu preciso escutar o meu evento de data então enquanto estiver vindo dados para o meu do meu request eu estou pegando aqui ó é uma string que vem então eu criei uma variável query data por fora das funções do on né que a gente está escutando eventos eu faço o que eu concateno os dados que vem no meu request para posteriormente trabalhar com ele aqui no hack on end então quando finaliza o envio desse request ele emite esse evento end executando nessa função de callback aqui ó e o que que eu estou fazendo nela então eu pego toda aquela string de query data e utilizo a função query string parse para que ela transforme de string para objeto e aí eu posso então inserir o meu objeto aqui ó em user create facinho mas mas eu quero também retornar por enquanto vamos executar essa função para ver se ele insere agora o nosso objeto tá deixa eu só colocar aqui ó usuário cadastrado só para voltar aqui e vamos ver no terminal então se ele vai inserir né então eu vou colocar um post por enquanto o post não vai funcionar de nada porque nós estamos batendo na rota né depois nós vamos refaturar para os métodos então ó name inserindo aqui tio ó estou usando o ex da formula encoded para enviar também ok então ó send rota não encontrada opa api barra users barra create desculpa aqui beleza post ó lá usuário cadastrado vamos ver aqui ó óbvio query string not defined ah meu querido meu querido é óbvio né você não pode utilizar o modo que você não importou ele então é só importar com require muito simplinho pimba na gorduchita aqui ó né ó query string agora opa opa é eu fiz aqui ó faltou faltou beleza agora sim podemos inserir ó vamos ver ó lá inserindo aqui tio beleza beleza conseguimos inserir porém eu quero agora enviar esta resposta para quem o meu postman hum agora começou a complicar sussurr como é que nós faremos isso bom nós precisamos então utilizar o objeto de res bom como você deve ter visto na nossa apostila nós temos esse seguinte código aqui ó res write 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 200 né que você já conhece tudo isso eu respondo como um json e faço um res end de json string file data olha aqui que beleza então eu tenho que mandar no res end e res write ele só aceita buffer string né então eu tenho que converter o objeto que eu recebo em string para enviar com res end tá bom então vamos salvar e vamos conferir agora o mesmo post aqui se ele retorna né ó então opa aqui ó nós temos que fazer o seguinte também nós estamos fechando aqui ó com res end vamos modificar esse res end porque ele está fechando aqui embaixo já ó ele não espera as nossas funções acíncronas executarem então agora nosso res end não vai ficar fora do switch e ele vai ficar aqui só no default só o default vai ter um res end executando direto aqui ó vou até mudar não preciso mais de mensagem tá bom então vamos ver eu vou tirar todas essas mensagens que a gente não vai mais utilizar aqui tá certo agora está ficando melhor o código e agora tenta inserir aqui ó opa menino inseriu então e retornou os dados para nós suave olha que beleza agora que o negócio está ficando bom opa apertei errado no photoshop bom então vamos fazer o seguinte qual que é o próximo passo sim vamos refaturar então o retrieve aqui vamos passar rec e res como sempre no nosso controller a rec e res também menino e aí ó query não pode mais vir daqui correto vamos retirar e vamos passar então rec e res para o retrieve e agora no retrieve o que que eu faço suessa bom como ainda estamos trabalhando com a listagem de dados ainda não tem uma busca vamos fazer aqui ó o rec res na função do model porém a minha variável de query ela ainda será nesse caso a listagem que é um objeto vazio né tá certo então aqui eu tenho a query objeto vazio e temos que utilizar o mesmo retorno que nós temos aqui em cima né é isso mesmo opa isso ae agora sim beleza então meu find ficou com o if do return erro e aqui o meu retorno dos meus dados da busca então vamos ver se está nos conformes então o api users barra retrieve a downget olha aí toda a listagem que nós temos então viu veio certinho já já está começando a ficar no esquema esse código vamos refatorar a função do update eu vou colocar aqui já update delete com rec res no meu controller também update e delete com rec res tá bom agora nós precisamos retirar daqui todas essas constantes pois iremos apenas chamar o nosso model e a sua função é passo aqui também rec res e rec res ficou já padronizado o nosso controller então ele vai chamar as funções passando o rec res aqui no meu model vamos fazer então o update eu recebo o que aqui ó query e o rec res né agora sim que o negócio vai mudar aqui então eu quero que você dê um conferizinho lá na nossa postela nós vamos utilizar quase o mesmo código do create tá ó vou colocar aqui pra você ver então ó esse é o nosso código do update agora onde eu vou utilizar aquele mesmo esqueminha do create porém veja aqui agora na minha escuta do evento do end que eu estou pegando a query tá que ela vai vir como parte essa url vou mostrar então ó a url eu pego ela eu dou um url parse pra ele separar os dados da requisição dessa url e dentro de url parse eu tenho um objeto chamado query tá olha aqui na minha postila quer ver ó esse objeto url parse é mais ou menos isso aqui ó tá então ele tem todos esses objetos aqui e eu vou utilizar o que a query ó para valor buscado então você entendeu aqui né que nós estamos pegando nossas partes da url e vamos passar então e o a query mod pra update deixa eu salvar aqui ó ok vamos fazer uma mudança aqui no nosso app deixa eu tirar esse comentário aqui opa deixa eu tirar um comentário é o seguinte nós vamos precisar pegar a nossa o módulo url por que eu vou tirar ele aqui pra cima porque nós precisamos pegar aquelas partes que nós vimos agora a pouco do da url para retirar a pesquisa dela tá como assim a pesquisa vamos dizer aqui ó essa query aqui ó update aqui é pesquisa né interrogação nem igual vai isso aqui a gente precisa eliminar da rota caso a gente queira que caia nesse case se não não vai cair porque aquela rota é diferente então nós vamos pegar o que ó nós em vez de fazer switch na url nós vamos fazer um parse dessa url tá e vamos pegar o valor ó vou colocar um url parse aqui também o url parse né então agora ô filha da puta agora basta que eu pegue aqui o meu objeto opa url parse path name tá então url parse path name agora vai vir com este valor aqui ó senão não ia cair nessa rota nem fodendo tá bom então vamos ver aqui se já não vi merda também vamos dar o put opa deixa eu ver o que que eu fiz merda né tá ah tá o rl parse not defined aqui no model também no model 51 o rl parse aqui aqui tá certo aqui mudou o nome opa desculpa desculpa pronto agora vamos ver ó lá modificou rl malandro 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 conseguiu perceber então toda essa volta que nós fizemos para ajeitar agora o nosso código e pegar cada parte então a gente tá aprendendo a base do negócio né a gente vai ver que no express tá tudo feito isso mano no express a gente não vai precisar fazer nada disso mas eu quero que você entenda todo embasamento de como é criado essas coisas que futuramente aí você pode criar seu mini framework né só pra você pra você curtir tá bom e agora nós vamos pra onde deixa eu salvar aqui nós vamos para o delete tá então aqui tá certo já nossa rota nosso controller também tá deixa eu limpar aqui vamos para o módulo delete é a mesma coisa do que aqui ó da nossa query ó aqui nós não fizemos ainda daqui a pouco nós vamos fazer o retrieve eu vou fazer o que ó vou copiar aqui ó aqui ó essa parte das urls né que é a query ó então lembra que dentro do nosso update nós pegamos a query nessa forma aqui ó então fica fácil vamos utilizar ela aqui dentro certo ó então estou fazendo no mesmo formato para pegar os valores de query string lembra que vem via query string então por isso utilizamos nesse módulo aqui na nossa urlparts query tá certo bom é pra estar funcionando eu vou até dar um confere aqui no meu na nossa apostila olha só é isso mesmo eu vou deixar ali tá mais bonitinho tá mais bonitinho vamos ver é só tinha espaço na verdade só tinha um espaço a mais aqui né um enterzinho beleza remove na query agora vamos fazer o que deixa eu pegar aqui um objeto vamos pegar esse mudei aqui deixa eu ver aqui se deu erro opa query opa onde que eu redeclarei query deixa eu só ver aqui na linha no model 63 foi redeclarado mais mais aqui ó rec res opa gente opa que isso opa agora agora tá certo agora tá certo beleza vamos aqui ó no delete para o name mudei tá vou fazer aqui ó ó deletou 4 com esse name mudei ó agora não tem mais nenhum name mudei aqui ó vamos pegar inserindo aqui tio tá e aí eu vou jogar aqui no valor vamos mandar 3 também faz aí agora vamos apagar e inserir aqui ó 4 olha só teste vamos ver quantos que vão ter de teste 10 testes meu filho ó agora limpei a coleção bom isso quer dizer que funcionou perfeitamente o nosso delete né olha que beleza que fizemos então conseguimos criar todo o nosso crude agora utilizando quase uma API né nós quase criamos uma API REST quase em cima do nosso crude do Mongoose tá certo então qual que é o nosso próximo passo aqui ó assim vamos eu quero que você veja nesse meu código ok se você acha algum padrão epa epa não terminamos a função de retrieve olha aqui falta fazer o que a query então vamos pegar o mesmo formato que fizemos na função do delete e passar aqui ó na função do retrieve e na função de get certo pois as duas utilizam olha aí a mesma forma de pegar a query tá então olha isso aí já é um padrão né e qual que é um outro padrão que você consegue ver nesse código bom aqui ó de antemão eu vou te falar que é a parte do nosso callback tá vendo aqui ó na função delete eu tenho dentro então na função do callback do remove né é a mesma coisa é o teste do if e a resposta com res end né vamos confirmar aqui ó mesma coisa no update vamos ver o get o get é a mesma coisa que eu vou copiar aqui vou deixar get ó mesma coisa certo o retrieve mesma coisa e o create mesma coisa então qual é o próximo passo lógico a se dar sim criar uma função né vamos vamos criar encapsular essa lógica aqui pra ficar melhor ó const callback vai ser igual ao que eu vou passar para esse callback primeiramente ó vamos ver aqui erro e data tá erro e data porém dentro do meu callback eu estou utilizando res né que está nesse bloco aqui como nós vamos tirar este código daqui ele não vai existir mais dentro da nossa função de callback então para isso nós teremos que injetar esta dependência no callback olha só vamos ter que colocar um res aqui e aí faremos a chamada desta forma ó aqui né no create beleza ó callback é aqui mesmo callback agora eu passo rec res e opa rec res não desculpa cacete callback erro data e o res do response né porque eu não vou precisar mais do request só preciso do response para responder né o resultado da nossa função beleza mas olha só olha olha esse código aqui olha como é que ele ficou ó vamos ver a diferença ó como é que estava então opa olha aí então ó esse código vamos voltar beleza beleza vamos testar então se está funcionando vamos ver deixa eu ver aqui é unexpected token ah claro né esqueci do arrow function aqui ó aqui ó beleza beleza agora query eu estou no ixi o meu model ó o que que está dando problema no model 41 é deixa eu ver ó 41 aqui também rec res né ó opa ó você já sabe pelo menos né resolver já esses erros então quando ele dá esse problema que já foi declarado você vai lá na linha e vê exatamente o que aconteceu né o node ele dá até a linha até o caractere que deu a merda então não tem como você não descobrir esse tipo de erro tá certo esse tipo né que é um tipo simples de erro que eu estou falando tudo bem então vamos ver aqui no meu crude do create deixa eu ver tá ok vamos criar agora ó iniciando tá então vamos dar um post aqui ó e vamos dar na rota create api e users create ok send vamos ver bom então veja aqui né que deu erro de validação porque o name não foi passado mas é lógico né meu querido vamos colocar aqui então ó opa não é url vamos passar aqui name suscera ó vou dar um cancel aqui agora agora inseriu o suscera meu filho iiii 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 beleza então tá certinho né vamos refatorar nosso código para deixar pitulo assim ó ó ó tá bom então vamos vamos lá Eu vou pegar aqui primeiramente no meu find Eu vou só pegar aqui o callback e faço isso aqui, que simples, gente Olha que simples, gente Pimba, aqui finalizando meu callback do update E pronto, finalizamos aqui com o delete, certo? Então vamos lá no conferizito, maroto Aqui no get, não, desculpa, retrieve Eu vou colocar aqui o name suiceira Vamos ver se existe aqui, olá, suiceirito, né? Tá certo? Vamos fazer um update nele? Update Aqui o name, opa, desculpa Aqui, vai pra cá Só isso Então, beleza, vamos fazer a alteração Olha lá, gente Que beleza Vamos fazer o retrieve, que vamos listar isso aqui Opa Agora vamos listar nossos usuários Aqui, só tem isso aqui, só isso Tá bom? Então tá certinho, ó, nosso código refatorado agora Que beleza Né? Com o callback Mas tem mais uma parte desse código Que eu gostaria que você refatorasse Você consegue perceber? Olha, então é esta parte aqui, ó Onde nós pegamos a query da URL Ela é utilizada em quase todas as nossas funções, né? Nas três de quatro funções Então, óbvio Que também iremos encapsulá-la numa função aqui, tá? Então vamos lá Const Get query Tá certo? Ela vai ter o quê? Qual é o nosso parâmetro? Nós precisamos receber a URL, no caso Né? Então só a URL Precisamos receber E aí eu abro aqui Vamos Se cortar Do retrieve Tá? Eu vou colocar aqui, então É, a já chamada no retrieve A gente tem que colocar Get query Passando pra ela O quê? A gente estava pegando aqui, ó O hack URL, né? Então vamos passar aqui Get query Ó Const Query Tá bom? Igual Aqui Belezinha E aí a query fica aqui embaixo Tá certo Get query Hack Ponto URL Essa hack Ponto URL Virá Aqui por parâmetro Da nossa Arrow Function Irá ser parciada Posteriormente Também pela query string Correto? E pronto A gente só precisa dar um return aqui, ó Vê o que simples Simples, né? Vamos ver se ele está buscando Opa, lelê Opa, lelê Unexpect token Só coloquei um parênteses aqui a mais Pronto Tião Agora Vamos ver Tem Hacks not define Ah, lógico, né? Porque aqui na nossa função do get query Nós temos só o URL, meu filho Ah, vai ficar com o underline mesmo Sem problema Sou péssimo para dar nome de variável Já falei para vocês, né? Tá bom? Então vamos lá Ó lá Beleza Listou Listou Yes Motherfucker Então Aqui está correto Agora encapsulamos Nossa lógica de callback De query O get query Para limpar, então O nosso código Vamos lá O get Que falta, por sinal Nós fazermos esse get aqui, né? É Não estou esquecido não, filho Pronto A query está aqui E no delete Olha o código Como é que está diminuindo já Está quase que cabendo na tela E Né? Não tanto também Não vamos exagerar É O que mais que nós temos? Olha só o get Então nós temos com find only Ok Get query Vai funcionar aqui Beleza Só que nós não temos O query É o get aqui, ó Vamos copiar Nossa rota E vamos utilizar A ti users get E aqui no controller Get Tá? Vamos fazer aqui A chamada Para o controller Opa Get Beleza E o model já temos Então vamos verificar, ó Está vendo o quê? O retorno Da Da função retrieve É uma lista Correto? Se eu utilizar o get only Então só o get Ele precisa retornar um só Porque é find only, né? Então precisa vir um objeto inteiro Olha aqui, ó Sem array Ó, viu a diferença? Viu a diferença? Então é do find Para o find only Correto? Então nossa função de get Já está funcionando Está certo? Porém eu quero modificar Esses nomes aí Porque senão vai dar merda Desses get, delete, david Vamos fazer o seguinte O retrieve vai virar find O get vai virar find only Já fica bem simplesinho Depois a gente pode mudar Essas nomes, tá? Até vou perguntar Para a gente Para vocês aí E se vocês têm mais opiniões Sobre essa nomenclatura Não tem problema Que a gente mude O delete eu vou colocar para remove Tá bom? Beleza Então vamos aqui no meu controller Vou virar o retrieve para find O get para find only E o delete para remove Beleza? Agora temos que fazer a mesma coisa no módulo Então retrieve Find Get Find Opa, opa Cuidado com o get query Get Find Own O delete Remove Pronto Vamos conferir Se não deu merda Beleza Funcionando Agora Sim Agora nosso código Está com uma carinha decente Podemos deixar ele menorzinho Olha que beleza Isso aqui é belezura Meu filho Né? Agora já está ficando bem maneiro Mas ainda Nós podemos refatorar O nosso controller Então veja aqui Como é Como nós estamos Chamando a mesma função O nome do meu O meu campo aqui Do meu atributo do objeto É o mesmo nome Da minha função chamada Eu posso fazer Primeiramente eu posso fazer isso aqui Vamos deixar mais claro isso Isso aqui funciona Perfeitamente Quer ver? É isso mesmo Tiro aqui Agora eu faço a mesma coisa aqui Coloco o model Aqui Model No find one Vamos fazendo por partes Para vocês entenderem A malandragem Que vai acontecer aqui Beleza? Isso aqui já diminui Aqui nosso controller Ó Está certo Vamos ver Se está funcionando Tem que tirar os recrés Não vai dar merda Beleza Pronto 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 Vamos ver Ó lá Funcionando Funcionou Chuchu Beleza Porém Perceba comigo aqui Create Aqui eu também vou chamar o model create Beleza? Então ó Já ficou mais sussagato No mousse Nosso crude Tá? Agora vamos fazer a mesma coisa Aqui Uma marotagem No nosso model Tá? Porque olha esse objeto de crude Como é que ele está Já está ficando muito grande Vamos refatorar as nossas funções Como? Vamos criar aqui ó Create Vamos criar como funções Tá? Você já vai entender por quê Aqui Então vamos lá O update Temos o find O find Own E O Remove Correto? Então O remove Beleza Create Find Find Own Update Remove Agora Eu vou pegar Todo esse código Aqui ó Então E vou jogar Aqui Pronto Menino Vou pegar O do find Olha só O que vai acontecer Vou pegar O código do find Own Vamos colar Vou pegar O código do update Colar aqui em cima E Para finalizar O do remove Correto? Colocando aqui Beleza Vamos identar Deixar o código Bonitinho Agora Separamos As funções Do nosso crude Do objeto Por quê? Só que eu quero mostrar Um negócio bonito Para vocês Como nós temos Uma função E o nome Do atributo Do nosso objeto É o mesmo Nome Da função Chamada No ECMAS 6 nós temos Esse atalho Onde você pega E ele pega O nome do atributo E também Utiliza como se fosse Um atalho Para criar um objeto Ou uma chamada De uma função Aqui Como? Olha só Só vou deixar O objeto de crude Assim Só isso Só isso aqui Vamos ver aqui Opa O create 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 Ah Tem que colocar o igual Se não Não funciona Não podemos Lembra que não podemos Nomear as funções Anônimas Então Nós estamos Jogando Para uma variável Agora sim Ó Vamos ver o get Ó lá Funcionou Pronto Funcionou já menino Olha que beleza Que o nosso código Ficou então Ó Tá Porque ó A gente pode separar Essas funções Aqui também Deixar mais atômicas Separar E dar um require Aqui dentro Né E já era Dar um require direto E criar essa função Aqui Muito fácil Né Beleza Então eu acho que agora Deu para pegar Uma boa base De como trabalhar Como um Goose E um HTTP Básico Né Então agora Nós vamos finalizar Nossa aula 8 Maior aula do mundo Com os exercícios Né Lógico O Itacir já passou Também A parte dele Na aula passada Na parte 4 Tá Então veja Bem aqui comigo No primeiro exercício Eu quero que você Insira 5 pokémons Novos Na coleção Pokémons Que nós já temos Escolha 3 E os adicione Em um array De uma nova coleção Que você vai ter Que será Chamada Meus pokémons É só a coleção Tá Utilizando O object ID Veja bem Com validação Para os campos Para os campos E-mail CPF CNPJ URL LIP E eu quero que você Utilize A arquitetura Atômica Ou seja Separando Cada campo Com o esquema Em um modo Separado Tá bom 3 Dê 3 exemplos Diferentes Para cada Utilizando As funções Find and modify Find one and update Find one and remove Você achou Que tinha acabado Vamos ver Aqui No 4 Eu quero que você Crie um esquema Com todo o CRUD Que a gente aprendeu Agora Com todos os métodos Especiais E que esse esquema Tenha Virtuos Getters And setters Methods Estetic Embedded Document Plugins E midwars Então vai ser Tudo que aprendeu Todas essas partes Da aula 8 Eu quero que você Agrute todo Num esquema Nesse exercício 4 E E Para o esquema Eu quero que você Também crie um esquema De password Separado Tá Onde ele seja ali Só receba password Mesmo Mas eu quero que você Tenha todo o Pressave Ou etc Por causa que você Vai utilizar Criptografia Tá Então você vai ter Que fazer validação Vai ter que estudar Vai ter que pesquisar Isso aí Tá Então você vai ter Que utilizar Methods e midwars Para utilizar Validação Com criptografia Aqui no exercício 5 Tá bom E com isso aí A gente termina Mais 5 horas De monguzi Tá Então fiquem Próxima aula É a aula 9 Vai ser TDD Galera Beleza Até mais Bimim E aí Tchau Tchau Tchau